Recentemente, de forma inesperada, Legendary lançou um teaser da continuação de Godzilla vs Kong, agora com o título Godzilla X Kong The New Empire. O teaser revelou o grande vilão da trama, um membro da espécie de Kong que tem gerado muitas perguntas e teorias entre os fãs do MonsterVerse. O filme teve uma exibição teste e recentemente foram liberados alguns vazamentos sobre a história da continuação, que aparentemente é verídico. O Insider publicou sobre esses possíveis vazamentos, e curiosamente é o mesmo que vazou o plot de Godzilla vs Kong na época antecedente do lançamento. Então já fica aqui o alerta de spoilers. Segundo esse roteiro vazado vários anos depois de Godzilla vs Kong, os humanos aceitaram Godzilla como protetor, que desperta quando um titã desonesto aparece. A humanidade começa a ver ele como um herói novamente, e não como destruidor, cientes das ações da Apex. Os créditos da abertura começam com Godzilla lidando contra o titã chamado Arachnid, e adormece no coliseu durante os créditos. Esse titã pode se tratar da Sila, pelo que o nome indica, mas também pode se tratar de um titã novo. O filme começa com Kong caçando chacais gigantes e sendo perseguido. Ele ainda está sozinho na Terra Oca. Enquanto ele está comendo, o monarque tem uma conversa sobre como ele se sente sozinho e como ele pode ser o último de sua espécie. Ela tem empatia por Kong, que não procura por presas ou predadores, mas por uma família na Terra Oca. Ele fica triste em algumas cenas. E aparentemente o filme vai aprofundar muito bem isso. Monarque e os militares estão colidindo, procurando soluções para manter os titãs longe e sob controle. O personagem de Dan Stevens atua como a dentista de Kong. Ele é um agente monarca que trata titãs feridos e tem sua própria base médica. Isso indica que o monarque será mais relevante nesse filme do que em Godzilla vs Kong. Uma espécie de sinal de radiação vindo da Terra Oca desperta Godzilla. O monarque não consegue entender. E por causa disso, Gia tem visões do que parece ser a guerra de Godzilla e Kong. E que levam à libertação do vilão do teaser de sua prisão. O orangotango é chamado de Scar King. Ele tem uma longa história. O antagonista é uma espécie antiga, mas velha que a espécie de Kong. Que protegeu a Terra do lado de seu exército de outros orangotangos gigantes. Ele eventualmente cresceu com fome de poder e corrompido pela ganância, traindo sua espécie. Até que Godzilla veio para derrotá-lo e selou nos poços mais profundos da Terra Oca junto de seus aliados. Isso se conecta com o que é citado na novelização de Godzilla vs Kong. Onde é dito que os Kongs começaram a escravizar outros titãs para construírem um império. E isso irritou os Godzilla ocasionando a guerra. Agora revelado que provavelmente os Kongs haviam se aliado ao império ditador de Scar. E por isso foram confrontados e exilados para a Ilha da Caveira. O próprio templo da Terra Oca possivelmente foi erguido pelos titãs escravizados a mando de Scar. Como podemos analisar dessa tese. Kong acidentalmente liberta Scar e seu bando de macacos guerreiros. Que é ressaltado não serem outros titãs Kong. Que estavam presos em uma prisão subterrânea. Scar King impunha um chicote de osso feito da espinha de uma serpente gigante. E o fragmento de um cristal na ponta. Ele quer usar Ximu, o primeiro titã para atacar a superfície. Tal titã que foi mostrado em uma pintura rupestre no jogo Call of Duty e um collab com Monsterverse. Scar King o controla com o cristal de seu chicote que é o que está enviando o sinal que Godzilla pode sentir. Monark pode rastrear e isso é dado pelas visões de Gia. Ximu seria a ameaça colossal e não descoberta revelada na sinopse. Ele seria o primeiro titã que surgiu e o pai de todos eles. Possuindo cristais nas costas capazes de congelar a terra. Inclusive é dito que ele ocasionou a era do gelo controlado por Scar. É ressaltado que Scar King não possui nenhuma habilidade radioativa. Isso pode significar que seus olhos brilhantes são concedidos por seu aliado Ximu. O vilão tem uma motivação para escapar de sua prisão na terra oca e ressurgir no topo para se vingar de Godzilla e governar o mundo escravizando os outros titãs. O chicote poderia ser uma arma que ele usa para atingir os titãs que o desobedecem. A relação entre Scar e Ximu é semelhante de Drago e o Dragão Alpha, sendo Scar controlando o maior de todos os titãs. Os orangotangos do bando de Scar são mandados para a superfície e se espalham para destruir os humanos e titãs, algo semelhante ao planeta dos macacos. Kong conhece um novo amigo, Suko. Ele é um macaco menor que vem do covil de Scar King e Kong o cria como se fosse seu. Daí surgiu a ideia de Song of Kong. Kong recebe uma atualização cibernética, possivelmente uma armadura ou nova arma feita pelo homem. E isso pode ou não se aplicar a Godzilla. Já cremos uma vez que isso poderia acontecer. E a Monarque que faria as atualizações. Já sobre a batalha final é dito que é absolutamente a melhor. Em que Kong recebe uma atualização incrivelmente louca. Possivelmente sendo essa tal atualização cibernética ou algo como referente ao filme de 62 onde Kong ganha poderes elétricos. Bom, talvez pode ocorrer afinal é relatado que será duas vezes mais bobo, louco, exagerado e bombástico. E também é interessante que o Doug irá retornar. Algumas considerações também são feitas. O tom de New Empire é exatamente o mesmo de Godzilla vs Kong, porém ampliado. O melhor aspecto do filme surpreendentemente são os humanos. Melhorados em quase todos os aspectos do que nos filmes anteriores. Há muita construção de mundo que conecta os últimos filmes. Tal como a presença de um parente de Bill Render. Novos Titãs Novos que ainda não foram revelados estarão presentes. E o filme teve críticas insanamente boas na exibição teste. Aparentemente é um roteiro real e de boas fontes pelo que foi vazado. E analisando se percebe que Adam Wingard pode fazer uma história bem mais desenvolvida e aprofundada neste novo filme. Também foi revelado pelo KDM, funcionário da Legendary, de que o filme teria uma duração de 2 horas e 33 minutos. Mas isso pode mudar no corte final. Mas e você? O que você achou desses vazamentos? Pode ter algo incoerente com a história? Deixa aí nos comentários. Godzilla vs Kong The New Empire chega aos cinemas em 15 de março de 2024. Até lá vamos seguir acompanhando novas notícias e aguardando pelo trailer. Então é isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho